Música Cheguei! Gente, queria mostrar um presentinho que eu ganho de aleitora Que eu achei minha cara, gente Olha, ela me deu esse quadrinho aqui Vaca do bem, vaca do mal No final, é tudo vaca É tudo vaca mesmo Adorei o presentinho, vocês são demais Quem me acompanha no snap Deve ter visto que esse vídeo eu já tinha gravado Mas ele ficou sem áudio E agora, pra garantir, eu tirei o microfone Então eu tô gritando pra ver se vocês me ouvem Porque eu estou gravando sem microfone Só com aquele microfone cagado que já vem na câmera E falando em snap, tu tem snap? Snap? Ah, o que que é snap? Se tu não tem, depois de assistir esse vídeo Tu trata de baixar que tu tá perdendo a parte boa da vida Pra começar, qual é a graça do snap? A graça é que não tem graça Tem graça, gente? Não tem graça E é uma desgraça, porque tu vicina essa merda Tu quer ficar carregando, ele trava tudo, a internet não vai A pessoa posta uma novidade, tu quer ver, o negócio não carrega Não tem graça Quando surgiu esse negócio de snap, gente? Eu relutei, eu relutei Falei, eu não vou baixar mais uma rede social Porque eu não vou dar cópia Eu não queria baixar de jeito nenhum Daí eu perguntei ao meu sobrinho, Gabriel Que sabe tudo, sabe mais que eu Pra que que servia? Como que mexia? Ele veio me explicar tudo Qual era o sentido E aí que eu achei mais sem graça ainda Mas o problema é que depois que tu começa a usar essa bosta Você é viciar É o mais desgraça E o mais legal no snap é que dá pra ver a diferença de quem tem snap, né? A começar por mim No instagram a gente posta uma fotinho Porque é uma fotinho produzida Uma fotinho que a gente espera pra ver Dá uma mexidinha, pra ficar mais magrinha Se tiver uma espinhazinha, dá uma tiradinha no facetune Dá uma facetunezada na cara Bota uma corzinha, bota um filtro Vai ficar o quê? Vai ficar bonito Por quê? Porque vai ficar lá No snap não tem essa não, meu amor É realidade Tu tira foto feia e pá Trava na tua cara feia Ficou bonita, ficou, não ficou Tenta de novo até tu ficar bonito Porque não tem como editar E é tão limitado que só tem três filtros Um te deixa azul parecendo um avatar O outro te deixa em sépia Tem gente que já é feia na vida real, na atualidade Que dirá em sépia E o outro é preto e branco Preto e branco é bom porque ficou feio Tá com preto e branco Ninguém vê que tu tá feio E dá pra notar quem tem snap Por quê? Dá pra notar que a pessoa tem snap Não entendi Vai cair no chão, snap Caraca, velho Espera aí que eu vou te ajudar Mas deixa eu postar aqui no meu snap Me ajuda aqui, meu filho Não, foi ele A mossa tá posando pão doce Snap A pessoa que tem snap vira retardado Alô, galera do snap Tô aqui na vida da Paulista Uhul Aqui, aqui, junta Aqui, junta Aqui pro meu snap agora Snap Aqui, aqui, aqui Aqui pro snap agora Uhul Fica enchendo o saco das pessoas E tem gente que parece até o Romero Brito, né? Faz as obras de Romero Brito Eu fico pensando o que que essa pessoa faz na vida, né? Porque se pra desenhar no papel já demora 3 horas Imagina desenhar com o dedinho no celular Sem contar e sem vergonha A pessoa te manda no snap do nada Tu vai abrir Manda nude, manda nude, manda nude, nude Manda nude, manda nude O que leva uma pessoa a achar que eu vou mandar nude pra ela? Manda nude E pior não é ela achar que eu vou mandar nude Pior é ela me mandar nude Daí tu recebe a notificação Tu vai abrir Uhul Tá de cara com as frutas da pessoa Não sou obrigada Chegou aqui Aqui é a mensagem? Tem gente que perde a line Porque às vezes não é nem desconhecido não Às vezes é amigo Amigo que bebeu um pouquinho a mais Vai lá e manda nude Sem contar que tem gente que acha que snap é uma entidade, né? Viva chamando snap Bom dia, snap Boa noite, snap Só que... Pera, não Só queria informar que snap não é uma pessoa E a pessoa continua chamando snap Oi, seu snap E é uma rede social antissocial, né? Tu quer postar uma foto com a sua amiga Tu não pode nem elogiar Só cabe uma linha Minha amiga é linda Acabou o espaço Não dá pra escrever mais nada Não dá pra elogiar O que tu postar só fica 24 horas Não dá tempo nem de se arrepender do que tu postou Quanto tu vai ver, já pagou? Agora, meu amor Você que usa snap Manx Tem gente que não tem o que fazer Ela me manda snap o dia inteiro E cada hora que eu abro é ela Com uma cara feia diferente Ninguém quer ver Ninguém quer ver Agora, a pessoa mais chata do snap É aquela que faz 800 mil minutos E eu só queria falar uma coisa pra você Pulo todos Nossa Que metida Não sou metida, meu amor Só fala a verdade Não posso nem mandar uma fotinho pra você? Não interessa Se você não quiser ver meu snap Tu não me segue Não te sigo mesmo? Agora, snap cheteiros Faz o favorzinho Tô até agora tentando saber Por que que eu tô viciando nessa merda É chato? É É sem graça? É Qual é a graça? Não sei Mas é viciante Só fico postando minha vida toda Quem tem snap Deixa o snap aqui Quem não tem snap Faz o favorzinho de baixar Porque, gente Snapchat é do babado Mas é isso Eu tinha que falar sobre essa rede social Que está enchendo a porcaria do meu saco Mas que a compensação Eu estou viciada Se você ainda não me segue no Snapchat Evelyn Regli Lá no Instagram também Evelyn Regli E no Facebook Facebook.com Barra É do babado Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixa sugestões de temas aqui Que eu vou gravar pra vocês Tá bom? E é isso Não esquece de dar aquele gostei bonito no vídeo Porque se eu ver que vocês estão gostando do vídeo Vocês estão clicando em gostei Porque vocês estão gostando Que agora está tendo um monte de babado na vida pra vocês Então dá o gostei no vídeo Porque me ajuda na divulgação E eu fico sabendo que vocês realmente gostaram do vídeo Tá bom? Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho